Pronto, camisa 10 na área, terceira contratação do Fortaleza para 2023, anunciado oficialmente, porque a gente sabe que tem outras aí que já já vai ser anunciada, serão anunciadas, na verdade. E um armador, um engante, veio lá da Argentina. O nome dele, como a gente já tinha antecipado, já tinha feito um pouco falando sobre ele, Christian Bernardi é novo jogador do Fortaleza. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Seja bem-vindo a vocês estão no Razão Tricolor, hoje vídeo meu do dia, porque um anúncio precisa de um anúncio aqui também no Razão Tricolor. Christian Bernardi, 32 anos, camisa 8, 10, meio campo, engante, jogador que participa demais da partida, ele sempre tem que estar tocando na bola, é o novo contratado do Fortaleza. E aí vai a primeira coisa para você te pedir, a primeira coisa, deixar o like, se inscrever no canal, que aqui é conteúdo, aqui é trabalho, e sobrenome é hora extra, viu? Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, se tornar membro aqui do Razão também ajuda demais, e esse vídeo também é patrocinado pela Bet Cris, que patrocina também o Fortaleza, juntos pelo e para o Fortaleza. Mas vamos falar de Christian Bernardi, já tínhamos trazido os scouts dele, já tínhamos falado um pouco das características de jogo, é um jogador de 32 anos, argentino, 1,77 de altura, a temporada dele foi de 48 jogos, 4 gols e 5 assistências. Jogou pelo Colom, jogou Libertadores da América, jogou os campeonatos mais do país, ali na Argentina, e tem esse mapa de calor aqui, extenso, como um jogador de meio de campo. É um jogador que eu gosto bastante, porque ele pula um pouco para a esquerda, pula um pouco para a direita, não é aquele 10 parado cerebral, que pifa a bola toda hora, e que para, olha e pifa a bola toda hora, não. Mas é um jogador criador de jogadas, que gosta do toque rápido, que gosta também do passe-recebe, do 1-2, quem jogou Playstation sabe do que eu estou falando, do 1-2, ele gosta muito desse jogo, gosta da construção, é um jogador que usa muito essa questão do meio para frente, como a sua área de melhor jogo. Mas tem coisas que a contratação de Christian Bernardi fala quando o Fortaleza anunciou, eu posso te falar um negócio, o Christian foi anunciado, foi anunciado, a gente falou sobre ele, etc., mas como não tinha nada oficializado, começou um burburinho de valores, valores de um milhão de dólares, não sei o quê. E aí o crédito ao Márcio Renato, que ele falou, cara, é 200 mil dólares, e a multa dele é 200 mil dólares. Começou esse burburinho ontem, antes de ontem um pouco também, e aí realmente se confirmou. Vamos ler a matéria do site do Fortaleza falando sobre ele. Fortaleza anuncia a contratação do meio-campista Christian Bernardi. Está aí a carinha dele, o Fortaleza posta para o comunismo de contratação de Bernardi, junto ao Colom, da Argentina. O meio-campista assina com o Leandro Pissi até 31 de dezembro de 2024, são dois anos de contrato, após acordo de 200 mil dólares por 100% dos seus direitos. Bernardi é uma contratação bastante validada pelo Voivoda, falou Marcelo Paes. Fez uma Libertadores muito boa e tem um passado recente pelo Colom. Estava sendo procurado por grandes clubes da Argentina. Quando chegou a possibilidade de ele vir para o Fortaleza, conversou com a gente, conversou também com o Voivoda, detalhou o presidente Marcelo Paes. Christian é natural de Córdoba, a segunda cidade mais populosa da Argentina e tem 32 anos. Atuante no meio-campo, o jogador chegou ao Colom, da Argentina, em 2017, somando seis anos como um dos principais líderes técnicos da equipe, acumulando boas atuações. Assim, chegando a 187 partidas. Foi revelado pelo Jimenade e tem passagem pela equipe de Instituto, ambos clubes argentinos. Com o título da Copa da Liga Argentina no currículo pelo Colom, suas habilidades de ser um homem criativo e atuar entre linhas são algumas das características que irão ajudar o Fortaleza na próxima temporada. Vamos ouvir o que o Marcelo Paes falou aqui. O Marcelo Paes falou aqui. O Marcelo Paes falou aqui. Então, a ficha de Bernardi é de 90, tem 32 anos, meio-campista, gimnasio da Argentina, Instituto Argentina e Colom Argentina. É um jogador que fez toda a sua carreira no futebol argentino, tendo o Colom ali como seu maior time, vamos dizer assim, que conquistou e que foi referência. O ciclo do Bernardi, de seis anos, era um ciclo bom ainda. Estou falando lá de a gente pesquisar pelo torcedor. Era um ciclo bom. Era um ciclo que alguns torcedores não queriam sua saída. Muitos torcedores não queriam que ele deixasse, mas aquele negócio, a multa foi paga. sendo multa, a multa paga. E ele querendo estar nesse time do Fortaleza, ele veio, ele veio sim. E aí tem um videozinho, né? Tem um videozinho da TV Leão aí falando sobre a nova contratação. Eu vou colocar a alma. Não é pra tu entrar agora não, macho. Agora a gente vai sim ouvir... E aí Tá aí o vídeo. O jogador pisa muito na área. Ele é o camisa 23, jogador finalizador. Tem aquele toquinho, ele fez alguns gols. Eu vi no scout dele. Fez alguns gols. E foi muito massa. É muito massa ver o Fortaleza realmente estar olhando um perfil. E ele não só é falácia. É algo que realmente se está mostrando. O Rato era mais ou menos esse jogador. Era o plano do Rato. O Fortaleza não veio. O Christian veio. Tem umas características muito parecidas. A diferença é que o Christian tem um pouco mais de... Ele é mais tarimbado. Ele tem mais anos, né? É um jogador mais pronto. O Elton Rato, apesar de 30 anos, ainda pode evoluir bastante. Não estou desmerecendo o próprio Elton Rato. Mas eu estou dizendo que o Christian é um jogador que já disputou competições internacionais. E a Libertadores, por exemplo, que é o que a gente está hoje. E vai poder ajudar demais o nosso Fortaleza. Curiosidade para a gente terminar. Mas sabendo que as características dele são essas de sempre estar participando do jogo. É um jogador que gosta de fazer os toques. Gosta de fazer a construção. Mas também ele entra muito nas linhas. E aí o pessoal do Futuro fez um vídeo muito massa. Que ele mostra muito a movimentação dele nesse corte da lateral para o meio. Entre os zagueiros, entre os laterais. É um jogador que na linha ofensiva fica ali um pouco mais à frente. Fica na frente dos zagueiros, entre os zagueiros volantes. E aí ele faz essa sanfona. Ele vai e volta para receber a bola, para dar um passo. Mas gira muito rápido com a bola em movimento. Quando ele domina essa bola, ele já tem uma espécie de facilidade para girar. É um jogador muito inventivo. Tudo palavras lá do pessoal do Futuro. E eles mostraram isso. Um jogador que quando está muito apertado. Ele tenta fazer um calcanhar. Fazer uma letra. Não para se amostrar. Não para dizer. Mas porque ele tem qualidade técnica. E ele entende que tem que seguir o jogo. Ele não tem uma bola longa muito apimentada. Como podemos dizer assim. Mas é um jogador que vai ajudar bastante o Fortaleza nessas condições. É um bom finalizador. Faz gols. Pisa na área toda hora. Tem o toquinho do Clodoaldo. E tem também os seus chutes para definição. A curiosidade que eu queria deixar para você é essa aqui. Siddhartha. Curiosidade do marketing. Preparamos esse anúncio antes do Natal. E a chamada era Merry Christian. De Christian Bernardi. Mas como não deu para soltar até o dia 25. Precisamos alterar os planos. E por isso que veio esse vídeo do povo argentino muito feliz. Então é isso meus amigos. Christian Bernardi. Novo jogador do Fortaleza. Por dois anos. Jogador 100% do Fortaleza. Comprado. Pago. Lá no Colombo da Argentina. E chega para ajudar demais. E qualificar ainda mais esse elenco. Para a temporada 2023. É a terceira. Tem mais três aí que a gente sabe que já vai anunciar. Já sabe que vai anunciar daqui. As três. Mas vamos no aguardo. Vamos devagarzinho. Porque as coisas estão acontecendo. Tem que vir qualidade. Quantidade a gente já tem bastante. Amanhã só um vídeo para falar muito sobre isso. E nós vamos aqui continuar a nossa vida. Porque hoje tem live. E seja bem-vindo Christian Bernardi. Deixa o like. Se inscreva no canal. Não esqueça disso. E até mais tarde. Meu amado tricolor Você é minha razão Você é...